Olá pessoal, esse é o canal Bulas Pharma, a informação é o melhor remédio. Olá pessoal, sou Leonão Souza, farmacêutico. Através desse vídeo quero compartilhar com vocês as informações mais importantes extraídas da bula deste medicamento. Desde já, se inscreva no canal, isso ajuda o canal a crescer. Deixe seu like, assim mais pessoas terão acesso a esse conteúdo e compartilhe com os amigos. Olá pessoal, o medicamento que vamos falar hoje é do Dissol. O Dissol é destinado para dissolver os cálculos renais e a sua eliminação é através da urina. Possui a ação diurética, o Dissol. O Dissol é usado em doenças renais, doenças da via urinária, igual a uretrite, cistite, nifrites e infecciosos, com a vantagem de promover a diurese abundante. Porém, retém albumina e ele é empregado nas infecções hepáticas, da obstrução do fígado e hemorragia. O Dissol, no momento, ele é mais utilizado para dissolver os cálculos renais. O valor do Dissol está entre R$ 38,75 até R$ 90,90 e esse valor pode mudar de acordo com cada estado. Mecanismo de ação. Como o Dissol age no nosso organismo? O Dissol age com o processo de dissolver os cálculos renais, com oito compostos naturais na sua fórmula. Ajuda a eliminar os cálculos renais pela urina, combatendo as cólicas renais e abdominais. Esse é o mecanismo de ação do Dissol, que é um medicamento fitoterápico. O que é a tecnologia dos fitoterápicos? São medicamentos obtidos através da utilização exclusiva de matéria-prima vegetal. Na fitoterapia, são utilizados os principativos de algumas plantas medicinais para o tratamento ou prevenção de enfermidades. Sendo assim, o Dissol é um produto natural, composta de oito principativos. Temos aí o abacate, abutua, caroba, concunha, chapéu de couro, cipó cabeludo, quebra pedra e sabogueiro na sua fórmula. São todos matéria-prima vegetal, extraídos de plantas medicinais. Posologia. Como usar o Dissol? Temos ele em xarope, em adultos. A posologia é ingerir 10 ml via oral, 3 vezes ao dia, de 8 a 8 horas. A dose máxima não pode ultrapassar 60 ml dia. E logo após isso, cada vez que beber, deve beber 200 ml de água. E durante os dias, tomar uma quantidade maior de água. Em crianças, ingerir 5 ml via oral, 3 vezes ao dia, ou seja, de 8 a 8 horas. E a dose não pode ultrapassar 15 ml dia. E logo após, cada vez que beber, 200 ml de água, deve-se tomar e tomar uma quantidade maior de água durante o dia. Em comprimido, a gente também tem ele na forma de comprimido, ingerir 2 cápsulas ao dia, ou seja, de 12 em 12 horas. Preferencialmente antes das principais refeições, que deve-se tomar o Dissol. Por quanto tempo utilizar o Dissol? A duração não é estipulada pelo fabricante. Olhei as bolas do medicamento, mas não encontrei. Possivelmente, deve utilizar o produto até minimizar as dores e as cólicas renais. Essa é a posologia do Dissol. Dúvidas? Quem pode usar o Dissol? O Dissol é de uso adulto e pediátrico, pode ser utilizado tanto contra crianças quanto adultos. Quem não pode usar? Aqueles pacientes que tiver hipersensibilidade aos componentes da fórmula. Esse medicamento também é contraindicado para pacientes com diabetes ou menores de 2 anos. Por ser um produto de origem vegetal, poderá sofrer pequenas variações na coloração. Eventualmente, formar um depósito no fundo do frasco, ou turvar quando agitado. O que não prejudica a pureza do produto, conservando todas as propriedades terapêuticas que lhes são inerentes, que tem na fórmula. E atenção aos diabéticos. Esse medicamento contém sacarose. E também esse medicamento contém um pouquinho de álcool, tá? No Dissol. Até que idade pode usar? O Dissol é de uso adulto, tá? Acima de 65 anos, deve-se mudar a fosologia. Provavelmente quem deve mudar a fosologia será um médico. Não pode ser utilizado em idosos acima de 60 anos a mesma fosologia do adulto, tá? E de uso pediátrico, né? Ele pode usar em crianças acima de 2 anos, tá? Pode ser utilizado de solo. Leia com atenção, alerta! As informações contidas nesse vídeo foram extraídas da bula do medicamento disponível pela Anvisa e não substitui a consulta ou prescrição médica. Dissol é um medicamento, seu uso pode trazer riscos. Procure um médico e ou farmacêutico. Leia a bula. Não se automedique. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva no canal, isso ajuda o canal a crescer. Ative o sininho e fique por dentro de todas as novidades em primeira mão. Deixe seu like, assim mais pessoas terão acesso a esse conteúdo. E compartilhe com os amigos. Até lá!